Obrigado, Laércio. Um abraço. Olha, após nove horas de tortura em meio a um tribunal do crime, seria mais ou menos isso, policiais militares libertaram, na noite passada, dois homens que possivelmente seriam mortos por integrantes de uma facção criminosa aqui em Campo Grande. A reportagem. Estas imagens mostram as armas usadas pelos torturadores, que vão de machadinhas a machado, facão, facas, ripas e um revólver. Em sistema de revezamento aí, espancavam essas duas vítimas aí durante todo esse período. A gente calcula ali que eles ficaram ali nesse cativeiro das 15 horas, né, no meio da tarde, até meia-noite, até uma hora da manhã, onde foi a nossa abordagem. Além da violência física, uma violência psicológica também, fazendo roleta russa, né, que é o sistema de colocar apenas algumas munições num revólver ali e ameaçar a vítima de executá-la. E mais, os torturadores ainda cortaram os cabelos das vítimas que estavam sendo julgadas pelo tribunal do crime. A todo momento, os autores que estavam ali na cena ligavam pra um contato aí via telefone e aí administrando qual momento seria a execução. As vítimas são dois homens, de 34 e 35 anos. O cativeiro ficava no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, na conhecida favela da Romex. Foram presas sete pessoas, o vigia e mais seis torturadores. O comandante do Batalhão de Polícia Militar de Choque revela que uma das vítimas informou o motivo do sequestro, tortura e julgamento. As duas vítimas explicaram pras equipes policiais ali que eles haviam cometido um furto na residência de um dos autores que estavam ali. O grupo responde por sequestro, cárcere, porte ilegal de arma, associação criminosa e tortura. Parabéns à polícia pelo trabalho de esclarecimento, de prisão dos envolvidos. É uma brutalidade absurda dentro desse mundo que pra nós é totalmente diferente.